E aí rapaziada, beleza? Tô aqui na Car Yamaha Tô aqui vendo a nova FZ25 Da série Marvels Aqui nós estamos com a FZ25 Da Capitã América Vou mostrar a moto com detalhes em questão Na motorização Continua a mesma coisa Tá? A moto já vem Com a fita do Da roda vermelha Os detalhes tudo vermelho, puxando O uniforme da Capitão Marvel Tá? Mostrando pra vocês aqui Em primeira mão Olha só os detalhes Da moto É um azul Aquele azul Perolizado Bonito Olha os adesivos Nós temos também a versão Do Da Pantera Mostrando aqui pra vocês Os detalhes aqui Os Vingadores Os adesivos aqui Ela é bem parecida com Com a série Marvel Do Thor, né? Essa aqui é da Capitã Marvel Muito bonita Muito bonita a motoca Mostrando pra vocês aqui A FZ25 Da Capitão Marvel Muito bonita Vamos lá ver a FZ25 Do Pantera Aqui ó A FZ25 Do Pantera Negra Ela já é uma preta Fosca Ela também tem os detalhes Do adesivo E detalhes uniformes Do Pantera Negra Tem as abas Cromadas Aqui né Prateadas Aqui com os detalhes No uniforme Os adesivos deles É um adesivo mais Menos chamativo Do que A da Da Capitão Marvel É um preto brilhante Não é um preto fosco Aqui tá os detalhes Da moto Essa parte técnica aí Vocês estão cansados de saber Porque a moto não mudou Nada 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 É apenas Grafismo da moto Aqui ó Grafismo Lateral Aqui da rabeta E aí a faixa Lateral Os frisos laterais Da roda Refletivo Em azul Em azul Aí está A nova FZ25 Capitão Marvel E Pantera Negra Mais Mais duas motos aí Da série Marvel Para vocês Da Yamaha Valeu gente Fique com Deus E Deus abençoe vocês A conquistar uma nova moto Valeu Abraço Obrigado Tchau 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 Tchau